Acabei de fazer check-in, aqui no Cannes do Hostel Gas Town, esse aqui é meu quarto, são quatro camas, eu e o Felipe estão na cama de cima, o chato é que não tem locker, tem esse armário velho aqui, a gente vai dar um jeito né, vou descer agora que a Luiza está lá embaixo me esperando.